Comer bem, oferecimento, supermercados estrela, onde quem brilha é você e centro especializado Endogastro, em Presidente Prudente. E olha só, estamos de volta, já vamos para a nossa cozinha para fazer aquela receita que vai ser um sushá termogênico detox, mas antes, a gente até vai falar um pouquinho sobre esse assunto com a Nayara, nutricionista. Boa tarde, Nayara. Boa tarde, Maíra. Seja bem-vinda, você está sumida daqui. Estou de volta. Eu agradeço pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. Você vai passar um sushá termogênico detox, é isso? Um sushá termogênico detox. Estamos aí agora, né, Maíra, depois do pós-festa, agora realmente vai começar o ano. É, Natal, Ano Novo, Carnaval, a Páscoa está chegando, já, já, né? Então, tem uns 40, uns 30 dias ainda, dá para a gente se preparar. Então, nada melhor do que fazer um detox e a receita de hoje, ela vai vir pontual para ajudar a gente com isso. E qual a importância de um detox para o organismo das pessoas? Então, primeiramente, Maíra, a gente precisa pensar que o corpo naturalmente já faz esse processo detox. Então, é muito falado de dieta detox, de suco verde, só que a gente primeiro precisa pensar que o corpo já faz esse detox. O que significa esse detox? Eliminar as toxinas que a gente acumula no organismo. Certo. E, diariamente, a gente está em contato com essas toxinas, seja nos cosméticos, seja na poluição. Então, naturalmente, a gente já consome, já está exposto e acaba consumindo também em forma dos alimentos. Sim. Então, alimentos muito inflamatórios. Então, acaba gerando esse bichinho para o nosso organismo. Então, o corpo precisa se defender disso e excretar isso, né? Para poder fazer e regenerar a defesa. Isso é normal no dia a dia, mas quando a gente fala em um detox pós-festa, é porque nas festas há um exagero, né? Isso. Aí, falando exatamente no pós-festa, né? O excesso de alimentos refinados, então, de doces, de massas, de bebida alcoólica, né? Então, fica muito exposto a isso e o corpo passa por um estresse, vamos dizer assim. E aí, é onde a gente precisa ver. E esses alimentos, eles vão vir fazer um apoio, oferecer. Então, o corpo já faz naturalmente. Certo. Só que esses alimentos que a gente chama de detox, dá uma ajudinha para que essa limpeza aconteça de maneira completa. E quais são esses alimentos que ajudam? Então, como na receita que a gente vai mostrar, a gente tem a gengibre, o chá verde, a hortelã. Então, todos esses alimentos têm propriedades funcionais que, além do próprio nutriente, ele vai ter uma função a mais que, no caso, é fazer esse detox. E esse pós-detox, um dia apenas pode ser feito, deve ser feito, um dia após esses exageros, né? Não necessariamente. Aí, a gente precisa avaliar o indivíduo como um todo. Então, a gente vai ver quais são os indivíduos que estão precisando, dependendo do grau de inflamação. Então, para cada indivíduo existe um tipo de detox. Então, vai ter detox. Então, o que eu quero desmistificar é que detox não é só suco verde. Então, tem todo um contexto. Então, de repente, a retirada de algum alimento, por exemplo, que esteja causando essa inflamação, muitas vezes pode ser a proteína animal, muitas vezes pode ser alimentos lácteos. Então, a gente precisa isolar caso a caso e ver o nível de inflamação. Que, na verdade, a gente está falando de um detox pós-festas, pós-abusos. Mas não é só isso, né? Independente disso, quando é que o corpo dá sinal que está precisando de um detox? Exatamente. A gente está aproveitando o gancho do pós-carnaval, mas o corpo, ele dá sinais o tempo todo. Então, quando tem um cansaço excessivo e não tem uma causa definida, é um sinal de que está precisando de detox. Quando não dorme direito, está naquela agitação, a língua com muita sabor, um gosto metálico na boca, isso é o fígado gritando por um suporte. Porque quem faz, na verdade, todo esse processo de detox no nosso corpo é o fígado. Então, são sinais, assim, me suporrem. Ou seja, os alimentos, a alimentação é um remédio, praticamente. Exatamente. É um remédio, né? Ajuda, como você disse, a pessoa está muito cansada, vai te dar uma disposição maior, não está dormindo, vai poder dormir melhor, apenas com detox e regulando essa alimentação que provavelmente está toda irregular. Exatamente. Porque aí essa alimentação, provavelmente, ela vende muito carboidrato simples, é onde acaba causando essa inflamação e todos esses sintomas. Por isso que a gente precisa pensar que um dia só de detox, muitas vezes não vai resolver. Porque o ser humano é imediatista, né, Maíta? A gente quer, por exemplo, a gente passa uma vida inteira gastando, a gente economizou um mês, quer que tudo se resolva. E com a alimentação, muitas vezes, acaba acontecendo isso também, né? Com um, dois dias, a gente já quer que todo o cenário se modifique. E não é assim, né? Nem com o próprio medicamento acaba sendo assim. Então, a gente precisa respeitar o tempo natural do corpo. Mas aí, com uma semana, você já vai ver a diferença, com certeza. Então, agora, a gente vai ali para a nossa cozinha, para ela preparar esse suco detox. E agora, então, Nayara vai explicar para a gente esse suco detox. O que vai, como fazer não, porque é só bater, né? Exatamente. Só bater, então, passa os ingredientes, Nayara. Mas não é um simples suco detox. É um sushá, detox e termogênico. Então, por que sushá? É o suco com o chá. O chá. Vamos lá. Então, a gente vai começar aqui, Maita, pelo chá verde. Então, a gente começa colocando, né? O líquido para facilitar depois para bater. Aí o chá verde, o gengibre, a linhaça, o abacaxi e a hortelã. Bateu, bebeu. Bateu, bebeu. Gente, olha que lindo. Vamos ver o sabor? O que vai fazer muito bem, a gente já sabe, né? Isso mesmo. Muito bom. Azedinho, mas super gostosinho. O que faz bem, a gente já sabe, né? Exatamente. E agora você pode tomar tranquilo, porque é super gostoso. É isso mesmo. E lá no Instagram, Maita, tem várias receitas como essa. Então, arroba Nayara Simão, underline nutricionista. Eu já vou fazer um detox hoje aqui, tá bom? Esse é todinho meu, né? É isso mesmo. Meu amor, mais uma vez, obrigada pela sua participação e volte mais vezes, ok? Pode deixar, combinado. Obrigada, Maita. Nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco, olha só, no qual o doutor responde. Você, que precisa fazer uma moldagem dos dentes, já sentiu ânsia, náusea? Então, o que fazer para isso não acontecer? Não sai daí não, que a gente volta já. Tchau. Tchau.